Pessoal, eu tô na ilha dia de samba aqui da nossa Sertão TV e na última sexta-feira eu recebi esse rapaz aqui do Ponto de Vista. É o Escrivã Cantor e ele tem um sonho e eu preciso de você. Vamos encher aqui essa caixa de comentários. Cantor Juno Viana, atenção vaqueiro bom, Juno Viana. Escrivã Cantor tem um sonho e o sonho dele é lhe conhecer. E eu tenho certeza que a gente vai entrar numa rede de mobilização pra fazer esse sonho ser realidade. Veja o que ele disse no programa. Solta aí, vai. Eu, o meu sonho... Qual é o seu sonho? Eu inspiro muito no Juno Viana. Juno Viana, vaqueiro bom de forró. Eu gosto muito do Juno Viana, eu fico escutando direto lá em casa. O meu sonho de um dia cantar uma rei, mas o Juno Viana... Você nunca conheceu o Juno Viana? Já vi ele perto, uma vez eu fui numa festa, numa vaquejada dele, lá na Boa Viagem. Eu fui, cheguei lá, não tive chance de falar com ele, pedi a ele pra cantar. Seu sonho é cantar com Juno Viana? Cantar com ele, meu sonho. Onde é uma câmera que fecha aqui nele? Me dê aqui uma câmera que fecha aqui nele. Essa aqui, pronto, eu enfastado aqui. Olha pra essa câmera ali, olha. Olha pra aquela câmera, Escrivã, mande um recado pro Juno Viana pedindo pra cantar mais ele, vá. Meu amigo Julo Viana, quando você vinha tocar aqui na vaquejada, de Kixerambubim, dê os passos em Escrivã, cantou, pra cantar mais você. O meu sonho é de cantar mais você. Mostrar o meu trabalho, o meu talento. De Kixerambubim. Fazer amor no colchão da Orto Bom, agora ficou bom, bom, agora ficou bom. Fazer amor no colchão da Orto Bom, eita que amorzinho bom. Processo de Julo Viana.